Venha saborear o melhor da comida de aba e tetuba na churrascaria Berro do Boi. Está em um novo espaço, agora um ambiente mais amplo, confortável e seguro. Tudo para agradar você, cliente. Aberto todos os dias para o almoço e janta, o Berro do Boi prezam pelo atendimento e qualidade do alimento. O nosso cardápio é variado, aqui atendemos os mais exigentes paladares. Agora estamos com rodízio de carne no sábado e domingo. Leve sua família e amigos para conhecerem o nosso novo espaço e se deliciar com a nossa comida caseira e passar momentos agradáveis. Contamos com delivery pelo fone WhatsApp 919-8375-6464. Agora estamos em novo endereço, na rodovia Doutor João Miranda, quilômetro 1, número 1794, ao lado da Lulu Gás e em frente à subestação. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá pessoal, hoje é quinta-feira, dia 9 de fevereiro de 2023 e a sua edição de hoje do Alerta Abaité já está começando. E nós vamos direto aos destaques do programa de hoje. Princípio de incêndio em lancha que faz a travessia Belém-Barcarena causa pânico em passageiros. Homem mata a própria companheira em Tucuruí e tenta suicídio. Curso para agentes de segurança pública de Abaitetuba está em andamento. E a nossa equipe acompanhou tudo de perto. E tem o nosso quadro Rede TV Esporte, com a Criso Galdez. Tem tudo isso e muito mais. Eu sou o Ender Pinheiro e esse é o seu Alerta Abaité. Boa tarde. A gente inicia a edição de hoje do nosso programa com uma reportagem de um momento desesperador para passageiros de uma lancha que faz a travessia Belém-Barcarena. Ela teve um princípio de incêndio. A reportagem é dele, Márcio Costa. É isso mesmo, Ender. Pânico em uma lancha. Princípio de incêndio em outra. Já levanta uma discussão muito séria no que diz respeito ao transporte coletivo na navegação paraense. Nesta quarta-feira, dia 8, uma lancha chamada Expresso Samuel 8 saiu de Belém com destino a Barcarena. Porém, logo após a sua partida, ocorreu um princípio de incêndio. De acordo com os passageiros, a situação gerou pânico e todos estavam ansiosos para vertir os coletes salva-vidas. Felizmente, o problema foi resolvido sem que ninguém tivesse ficado ferido. Mas, infelizmente, essa não foi a única embarcação que apresentou problemas nesta quarta-feira. A Jeane II, que partiu de Belém às 12h45, teria suportado uma pânica e permitia a entrada de água. Uma situação aconteceu próximo à rampa de acesso à Ilha Trambioca, em Barcarena. Graças ao bombeiro que estava a bordo, a situação foi resolvida sem incidentes graves. Estes dois episódios levantam questões sobre a segurança de navegação na região do Pará e o papel das autoridades competentes na prevenção de acidentes. A tragédia do naufrágio da lancha Dona Lourdes, que teve 23 vítimas fatais, ainda está fresca na memória da população. Por isso, é necessário que as autoridades intensifiquem as fiscalizações para evitar novas tragédias. Tudo isso já é um alerta para que o governador do estado do Pará, a Capitania dos Portos, assim como o Arcon, possam fiscalizar com mais eficácia os rios do nosso estado. Eu volto aos estúdios do programa Alerta Abaité. Bom, graças a Deus ninguém saiu ferido e o piloto conseguiu chegar em uma ilha próxima ali e encostar a lancha sem que uma tragédia maior acontecesse. E olha, na próxima terça-feira tem extração do Mega Show de Prêmios que vai dar para você só no quinto prêmio, R$ 19 mil. É folia, é alegria, é curtição. Pule o carnaval com muito dinheiro no bolso nessa extração do Mega Show de Prêmios. Confira só! No primeiro e segundo prêmio tem R$ 2 mil. Já no terceiro e quarto prêmio tem R$ 3 mil. E no quinto e último prêmio você pode levar sozinho R$ 19 mil. Isso mesmo, tem R$ 19 mil pra você pular o carnaval numa boa! Garanta essa sua cartela com os nossos vendedores autorizados e participe. Sorteio nesta terça-feira a partir das 19h. Transmissão pela Rede TV Canal 51 e 29.1 HD. Pela RBA Canal 9 e pelas nossas redes sociais. Caia na folia com o Mega Show de Prêmios Especial de Carnaval. E faça a sua sorte brilhar! Só reforçando que o Mega Show de Prêmios mudou de horário, mas o dia continua o mesmo. Toda terça-feira, só que agora a partir das 7h da noite. E a promoção do Armou Ganhou também continua. Você armou no quinto e último prêmio, leva pra casa R$ 1 mil. Se outras pessoas armarem, vão dividir esse valor de R$ 1 mil. Mega Show de Prêmios, faça a sua sorte brilhar! E olha, as informações que a gente traz a partir de agora vêm da cidade de Tucuruí, onde um homem matou a tiros a própria companheira e também tentou suicídio. Esse feminicídio aconteceu na cidade de Tucuruí. Esse homem chamado Marcelo, que também é sargento da polícia militar, após, segundo testemunhas, uma discussão com a sua companheira, efetuou alguns disparos contra ela, que morreu ali mesmo no local. Marcelo ainda tentou tirar a própria vida, atirando em sua própria cabeça. Uma equipe da polícia militar da cidade de Tucuruí, que estava em ronda pela Vila Permanente, foi surpreendida com barulhos de tiros na rua Porto Colombo. Ao chegarem ao local de onde os tiros haviam sido disparados, em um pequeno bar, os policiais se depararam com duas vítimas, sendo uma delas uma mulher, identificada como Marcela Brito, e um homem, Marcelo Silva Padua, identificado também como terceiro sargento da polícia militar. De acordo com as testemunhas, Marcelo estaria consumindo bebida alcoólica desde as quatro horas da tarde, enquanto assistia à semifinal do Mundial de Clubes. Já Marcela teria chegado por volta das oito horas da noite. Os dois permaneceram no estabelecimento até que por volta de uma e meia da madrugada iniciaram uma discussão. A mulher teria partido em direção ao carro de Marcelo e começou a quebrá-lo. Nesse momento, o homem teria sacado a arma e efetuado três disparos contra Marcela, e em seguida tentou suicídio, atirando contra a própria cabeça, sendo socorrido logo após para atendimento médico. A divisão de homicídios da polícia civil dará continuidade às investigações. Então é isso, essa mulher morreu ali mesmo no local, já o Marcelo foi socorrido e levado até o hospital. Mas até o fechamento dessa reportagem, nós não obtivemos informações sobre o estado de saúde atual do mesmo. Só reforçando que a polícia civil continua investigando esse caso, e como eu falei na reportagem, até o fechamento dessa edição do Alerta Abaité, nós não obtivemos informações atualizadas sobre o estado de saúde desse policial militar. Aquiluke chegou em Abaitetuba com tudo no ramo de moda feminina. E o carnaval está chegando no lugar certo para você mulher abaitetubense comprar o seu look. É naquiluke! As melhores tendências do Brasil agora chegam também em Abaitetuba. São peças a partir de R$ 16,00. É um modelo mais bonito que o outro. Aceitamos todos os cartões de crédito e pagamento via Pixi. Que look Siqueira Mendes em frente ao Laboratório Cardoso? Aqui o Luke fica na Siqueira Mendes, em frente ao Laboratório Cardoso. E olha, ainda dá tempo de você participar da nossa promoção aqui da Rede TV, tá certo? Olha, amanhã, sexta-feira, vamos estar sorteando duas cestas de alimentos. Para você concorrer é muito fácil. É só você mandar uma foto, uma selfie, para esse número que está aparecendo aqui no seu televisor, assistindo a nossa programação, assistindo o Alerta Abaité. E você automaticamente já estará concorrendo a uma dessas cestas de alimentos. Mande então a sua foto assistindo o Alerta Abaité para esse número aqui de WhatsApp. Só lembrando que essa promoção é válida somente até hoje, às 6 horas da tarde. Você pode estar enviando a sua fotografia. Então participe com a gente. E olha, eu quero falar na câmera 12 aqui direto com você que gosta de fazer as suas compras enchendo o carrinho, sem esvaziar o bolso. É só você ir até o supermercado Bom Preço. As melhores opções de bebidas no varejo ou atacado é para você ficar de boa ou fazer aquele extra na avenida. Aqui você escolhe como pagar. A vista no ticket ou parcele nos cartões. E você ainda recebe suas compras em casa. No bloco do Bom Preço é só alegria. Cervejinha gelada, a galera reunida e maisena na cara dos amigos. Nesse carnaval, vem pro Bom Preço. Aqui é Bom Preço todo dia. Supermercado Bom Preço é Bom Preço todo dia. E a gente volta já já, logo após o intervalo comercial. É rapidinho. É folia, é alegria, é curtição. Pule o carnaval com muito dinheiro no bolso nessa extração do Mega Show de Prêmios. Confira só. No primeiro e segundo prêmio tem R$ 2.000. Já no terceiro e quarto prêmio tem R$ 3.000. E no quinto e último prêmio você pode levar sozinho R$ 19.000. Isso mesmo, tem R$ 19.000 pra você pular o carnaval numa boa. Garanta a sua cartela com os nossos vendedores autorizados e participe. Sorteio nesta terça-feira a partir das 19h. Transmissão pela rede TV Canal 51 e 29.1 HD. Pela RBA Canal 9 e pelas nossas redes sociais. Caia na folia com o Mega Show de Prêmios Especial de Carnaval. E faça a sua sorte brilhar. Muita gente me pergunta onde tem aqui em Albeitetuba um local pra gente lanchar e bater aquele papo bem gostoso. Você por acaso já conhece o Mamonas Café? Olha como esse lugar é lindo e aconchegante. Perfeito pra aqueles momentos alegres e descontraídos. E com essa grande novidade, o sorvete de açaí. Hum, uma delícia. Tá feito o convite. Venha você também conhecer o Mamonas Café no Mamonas da Dom Pedro II. A carteira de motorista é muito mais que um sonho. É a conquista da sua liberdade. Com ela, você abre portas em sua vida, ampliando as possibilidades no mercado de trabalho. Tendo mais tempo, mais segurança, mais lazer, mais viagens. Conquistar a sua CNH. Não perca tempo e venha para a Autoescola Matrix e garanta já a sua CNH. Autoescola Matrix, Rua Lauro Sodré, 1884, Centro de Abaitetuba. O maior carnaval de preços baixos você encontra aqui, na AP Motopeças. Confira. Saia acelerando com segurança. Capacete, R$ 95,00. Capas de chuva, R$ 75,00. Kit transmissão, R$ 67,50. Lona diafrague, R$ 25,00. Bateria, 5 amperes, R$ 139,90. AP Motopeças. Antes de passar na avenida, passe aqui e garanta o menor preço em peças e acessórios para a sua motocicleta. Você tem um notebook, um celular ou uma televisão com defeito em sua casa e você pensa em comprar um novo? Para, para tudo! Você precisa conhecer a Estrela Assistência, empresa autorizada das melhores marcas do mundo. Aqui você encontra peças originais de fábrica e benefícios imperdíveis como garantia de 10 meses e pagamento facilitado em até 12 vezes sem juros. Está esperando o quê? Economize tempo e dinheiro. Vem para a Estrela Assistência. São cinco lojas para melhor te atender. Belém, Marituba, Marabá, São Luís e agora Abaetetuba. Faça-nos uma visita. Estamos localizados na Travessa Bibiano Cardoso dos Santos, número 1400, bairro Santa Rosa. Telefone para contato 0800-591-9180. A loja Leandro Importados é a melhor opção em utilidades para o seu lar. Aqui você encontra flores, vasos de plantas, bolsas e roupas para recém-nascido, artigos para decoração, brinquedos, maquiagem, bijuterias, carteiras, ferramentas, material escolar, produtos para seu pet, linha completa de utilidades para o lar, tudo das melhores marcas. Venha conferir o que temos de melhor para você. Leandro Importados, em dois endereços. Rua Siqueira Mendes, número 1665 e Rua Barão do Rio Branco, número 1698. Os melhores momentos da vida sempre vêm acompanhados de um sorriso. Com uma estrutura completa e um ambiente acolhedor, o consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Dr. Amaila Dias, que atua há 18 anos em Abaetetuba, trata do seu sorriso de forma ética e humanizada. Ortodontia, prótese, harmonização facial, tratamento de canal, restaurações, raspagem, proflaxia, limpeza, implantes, periodontia e cirurgia. Tudo isso com uma equipe de profissionais altamente qualificados. Cuide do seu sorriso com quem cuida de você. Consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Dr. Amaila Dias. Prazer em fazer sorrir. Rua Siqueira Mendes, 1201, em frente ao Banco Santander. O que era bom, ficou ainda melhor. A nobre Home Center esticou o tempo do mega feirão da construção. E mais, muito mais produtos com até 70% de desconto. E se quiser parcelar, pague em até 12 vezes nos cartões. Tem promoção na Barão e também na Avenida São Paulo. Venha e garanta, estamos limpando o estoque. Venha para o mega feirão da construção da nobre. Aqui, você constrói com qualidade. Aqui no Bom Preço você faz suas compras tranquilamente. Aproveite os preços baixos e promoções. E no final, tem todas as facilidades na hora do pagamento. Quem compra no Bom Preço pode usar todos os cartões de débito. E ainda parcelar nos cartões de crédito. É claro, aceitamos todos os tickets de alimentação. No Bom Preço é assim. A gente vende barato, facilita na hora de pagar e ainda deixa suas compras em casa rapidinho. Vem para o Bom Preço. Aqui é Bom Preço todo dia. Em Abaitetuba, com acesso fácil e perto de tudo, está o Pérola do Tocantins. O melhor condomínio fechado de lotes que a laje engenharia traz para você. São diversas áreas de lazer, distribuídas em 49 mil metros quadrados com muita segurança a apenas 5 minutos de carro do centro. Tem quadra poliesportiva, academia ao ar livre, salão de festas, seis churrasqueiras, piscina adulto infantil e mais, pronto para construir e com várias opções de planta disponível. O financiamento é direto com a construtora. Fale agora mesmo com o consultor pelo 98156001, agende uma visita e garanta o seu lote pagando apenas 10% de entrada. Lá de Engenharia, uma empresa do Grupo TWT. Já estamos de volta. E olha, a gente abre esse segundo bloco com uma reportagem muito legal, produzida pelo nosso repórter Mácio Costa, que na companhia do nosso repórter cinematográfico Anselmo Lazzar, acompanharam um curso que os agentes de segurança pública de Abaitetuba estão participando aqui no nosso município. Olha só. A Marinha do Brasil está realizando, de 6 a 10 de janeiro, o curso especial para a tripulação de embarcações de Estado no serviço público para bombeiro militar, polícia militar e polícia civil. O curso tem duração de 40 horas. Iniciou na segunda-feira e vai até a próxima sexta-feira. 20 alunos estão participando entre bombeiros militares, policiais militares e policiais civis. O curso ETSP é oferecido pela Capitania dos Portos da Amazônia Oriental e qualifica os agentes para a condução de pequenas embarcações até 8 metros de comprimento, empregadas na navegação interior, de modo a assegurar o emprego e manutenção adequados destes meios. Entre os alunos está o Major Joelson. A importância é sempre adquirir conhecimento. Hoje nós estamos tendo o prazer de ser instruídos por militares da Marinha do Brasil, Capitania dos Portos. E como o bombeiro atua nas mais diversas áreas, então o meio líquido também é uma área que a gente atua e hoje nós estamos nos especializando mais ainda nessa área de atuação também do Corpo dos Bombeiros. Também a Leila, que é terceiro sargento, está fazendo o curso. Leila, fala pra gente da importância desse curso para a sua vida profissional. Bom, primeiramente agradecer a oportunidade de estar fazendo mais um curso pelo Corpo de Bombeiros. É meu segundo curso na corporação. E o sentimento de gratidão e de comprometimento com a profissão, mais aprendizado. A gente sabe da importância que a gente tem para a sociedade, para a comunidade. A gente está qualificado, capacitado para atender os tipos de ocorrência que nos é atribuída. Daqui a pouquinho a gente continua essa reportagem com a segunda parte, porque antes, abre aqui para mim, Anselmo Silva, essa câmera. Eu tenho um recado do Romano Home Center para toda a população abaitetubense. Acompanhe aí. O Romano Home Center inaugurou e já está com promoções imperdíveis. É uma variedade de produtos que só o Grupo Romano pode oferecer. Pisos a partir de R$ 20,00. Revestimentos a partir de R$ 33,00. Vaso acoplado a partir de R$ 289,00. Janela em alumínio a partir de R$ 139,00. O Romano Home Center está localizado em um ponto estratégico da cidade, na rodovia Dr. João Miranda, bem próximo ao portal de Abaitetuba. Agora sim, vamos para a segunda parte da reportagem desse curso que os agentes de segurança pública de Abaitetuba estão participando aqui no nosso município. Olha aí. Temas de suma importância estão sendo abordados como conhecimentos de marinharia, comunicação, legislação sobre tráfego aquaviário, manobras de embarcações, noções sobre motores, propulsores, noções sobre estabilidade de embarcações, navegação e meteorologia, sobrevivência, poluição ambiental nos rios e segurança na navegação. Também estão sendo realizadas aulas práticas a bordo de embarcações. Essa qualificação dos agentes é uma preocupação do governo do Estado do Pará. O nosso governador está fazendo um esforço em equipar tanto o bombeiro, militar, quanto a polícia militar, polícia civil, os órgãos de segurança pública. E o equipamento que ele está trazendo para a gente são as embarcações. Entretanto, não adianta ter a embarcação e não ter a pessoa habilitada para conduzi-la. Então a gente verificou que era uma demanda, uma necessidade de especializar nosso material. E o Quartel de Abaita Tuba novamente está sendo pioneiro, está trazendo esse curso. É o curso especial de tripulação de embarcação de Estado no serviço público. É o nosso conhecido aquaviário. Em parceria com a Amarim, a gente está trazendo. Iniciou as instruções na segunda-feira agora, com a parte teórica, segunda e terça. E sexta-feira culmina com uma prova teórica e logo após o encerramento. A necessidade é urgente. Nós percebemos essa demanda. Até então, as 20 vagas seriam apenas para os nossos militares daqui do Quartel de Abaita Tuba. Entretanto, algumas pessoas entraram em contato com a gente solicitando também que disponibilizasse vaga para outros órgãos. Foi então que a gente disponibilizou duas vagas para a Polícia Militar, duas vagas para a Polícia Civil. Tem com a gente também dois bombeiros militares de Barcarina e dois bombeiros militares de Mujur. Que após o curso aí, estarão habilitados em fazer a condução dessas embarcações. Muito obrigado a nossa equipe, o nosso repórter Hermácio Costa e o nosso repórter cinematográfico Anselmo Silva pela belíssima reportagem. Parabéns aos agentes de segurança pública de Abaita Tuba. Parabéns também para você que já está usufruindo dos serviços da Prime Clean aqui na nossa cidade. É onde você lava e seca a sua roupa em menos de duas horas. Olha só. Você que está sem tempo para lavar a sua roupa e preocupada com as chuvas na hora de secar, isso não é mais problema. A lavanderia Prime Clean chegou para facilitar a sua vida. Tudo é muito fácil, rápido e barato. Com apenas R$ 34, você lava e seca um cesto cheio de roupas. E ainda, todo o processo dura cerca de uma hora. Lavanderia Prime Clean. O carinho e o cuidado que a sua roupa precisa. Funcionamos de 8 da manhã às 10 da noite. Avenida São Paulo, 1697. Esquina com a Rua das Árvores. Lavanderia Prime Clean. A Prime Clean fica na Avenida São Paulo, esquina com a Rua das Árvores. E olha, mande a sua foto assistindo. Alerta, vai ter a promoção, vai até hoje, tá bom? Às 6 horas da tarde você pode estar mandando a sua fotografia assistindo o nosso programa para, assim, amanhã você concorrer às duas cestas de alimentos, tá bom? Que serão sorteadas amanhã, sexta-feira, aqui no nosso programa. Faça aquela selfie bem legal e mande para esse número de WhatsApp que está aparecendo aqui. Amanhã, quem sabe, você não será o ganhador, a ganhadora desse, dessa, melhor dizendo, uma dessas cestas de alimentos que estaremos sorteando aqui no nosso programa. E olha, a ótica Diniz está com uma promoção imperdível para você. E a nossa equipe está aqui na ótica Diniz Unidade Abaitetuba porque tem uma informação muito importante para você. Estou ao lado da Patrini Rodrigues que vai falar para a gente, Patrini, que a promoção do Liquida Tudo foi prorrogada, não é isso? É isso mesmo. Devido ao grande sucesso que foi no mês de janeiro, os nossos clientes realmente aproveitaram a promoção, foi incrível. Nós tomamos a decisão de prorrogar. Então, você que tem sua receita oftalmológica, você que quer aproveitar para comprar o seu óculos de sol, o momento é agora. A gente vai continuar com a nossa promoção do Liquida Tudo Diniz. Que era barato, vai continuar mais barato ainda, não é isso, Patrini? Exatamente. Descontos variados de 10% a 50% em toda a loja. Todas as peças da loja vão ter desconto. Agora, Patrini, é sempre bom frisar que a ótica Diniz trabalha com as melhores marcas do Brasil, não é isso? Exatamente. Nós trabalhamos com marcas nacionais, marcas internacionais, com toda a garantia que essas marcas nos oferecem, garantias de até um ano da fabricação da peça. Então, são peças como Ray-Ban, Anarik, Matomi, uma infinidade realmente de grifes e marcas. Agora, Patrini, muita gente precisa de um óculos de grau, solar, está com esse orçamento em mãos. A ótica Diniz cobre esse orçamento? Exatamente. Olha só que legal. Na ótica Diniz, você estando com o seu orçamento tudo organizadinho lá, qual é a sua armação, qual é a sua lente, você pode trazer na Diniz, que a Diniz tem o desafio de cobrir o orçamento da concorrência. Você que tem a sua receita oftalmológica e já tem o orçamento do seu óculos, pode trazer nas óticas Diniz que nós cobrimos o orçamento. Tá certo, Patrini. Muito obrigado pela sua entrevista. Então, é isso aí. A gente fez essa visita aqui na ótica Diniz Unidade Abaitetuba para dar esse recado à população abaitetubense que aproveitou a promoção do Liquida Tudo aqui na ótica Diniz. E essa promoção a pedido foi prorrogada até o próximo dia 28 de fevereiro. Então, para você que vai curtir o carnaval, dá uma passada aqui nas óticas Diniz e já aproveitar para comprar o seu óculos solar também, nessa que é a maior rede de óticas do Brasil. Olha, a ótica Diniz está localizada na Avenida Dom Pedro II, bem próximo ali a Magno de Araújo. Não tem como errar o endereço da ótica Diniz. E vamos saber como vai ficar o tempo para o restante do dia aqui no Baixo Tocantins. Chegou a hora da previsão do tempo do Alerta Abaité. Nesta quinta-feira, ainda por conta da zona de convergência intertropical, vai haver chuva forte, principalmente no Pará e também no Amapá. Nas demais regiões, essas pancadas de chuva acontecem no final da tarde, intercaladas com momentos de melhoria em que o sol aparece no céu e também podem ser acompanhadas de trovoadas. Já em relação ao Pará e também o Amapá, a chuva acontece a qualquer momento do dia e pode causar novos transtornos. E em relação às temperaturas, o dia começa com 23 graus em Palmas, Belém e também em Macapá. E a temperatura máxima deve atingir a casa dos 30 graus em Manaus, 32 em Porto Velho e 33 em Boa Vista. É a previsão do tempo do Alerta Abaité. Olha, Abaitetuba já conta com uma loja especializada para cuidar do seu veículo, a Ideal Auto Peças. Chegou em Abaitetuba uma loja completa para cuidar do seu veículo, Ideal Auto Peças. Aqui você encontra uma grande variedade em peças, acessórios e os mais completos serviços, como alinhamento 3D, balanceamento digital e mecânica em geral. E tem mais, traga o seu orçamento que cobrimos qualquer preço da cidade. Aceitamos cartões de crédito, débito e PIX. Dividimos em até 10 vezes. Ideal Auto Peças, a loja ideal para o seu carro. Avenida São Paulo, ao lado do Colégio Inove. Ideal Auto Peças. E o Ender Pinheiro, juntamente com o Alerta Abaité, voltam daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. É só o tempo de eu tomar uma água. É já já. Você que está sem tempo para lavar a sua roupa e preocupada com as chuvas na hora de secar, isso não é mais problema. A lavanderia Prime Clean chegou para facilitar a sua vida. Tudo é muito fácil, rápido e barato. Com apenas R$ 34,00, você lava e seca um cesto cheio de roupas. E ainda, todo o processo dura cerca de uma hora. Lavanderia Prime Clean. O carinho e o cuidado que a sua roupa precisa. Funcionamos de 8 da manhã às 10 da noite. Avenida São Paulo, 1697, esquina com a Rua das Árvores. Lavanderia Prime Clean. É folia, é alegria, é curtição. Pule o carnaval com muito dinheiro no bolso nessa extração do Mega Show de Prêmios. Confira só. No primeiro e segundo prêmio tem R$ 2.000. Já no terceiro e quarto prêmio tem R$ 3.000. E no quinto e último prêmio você pode levar sozinho R$ 19.000. Isso mesmo, tem R$ 19.000 pra você pular o carnaval numa boa. Garanta-se a sua cartela com os nossos vendedores autorizados e participe. Sorteio nesta terça-feira a partir das 19 horas. Transmissão pela rede TV Canal 51 e 29.1 HD. Pela RBA Canal 9 e pelas nossas redes sociais. Caia na folia com o Mega Show de Prêmios Especial de Carnaval. E faça a sua sorte brilhar! E faça a sua sorte brilhar! E faça a sua sorte brilhar! Chegou em Abaete Tuba uma loja completa para cuidar do seu veículo. Ideal Auto Peças. Aqui você encontra uma grande variedade em peças, acessórios e os mais completos serviços como alinhamento 3D, balanceamento digital e mecânica em geral. E tem mais! Traga o seu orçamento que cobrimos qualquer preço da cidade. Aceitamos cartões de crédito, débito e PIX. Dividimos em até 10 vezes. Ideal Auto Peças. A loja ideal para o seu carro. Avenida São Paulo, ao lado do Colégio Inove. Aqui no Bom Preço você faz suas compras tranquilamente, aproveite os preços baixos e promoções e no final tem todas as facilidades na hora do pagamento. Quem compra no Bom Preço pode usar todos os cartões de débito e ainda parcelar nos cartões de crédito. É claro, aceitamos todos os tickets de alimentação. No Bom Preço é assim. A gente vende barato, facilita na hora de pagar e ainda deixa suas compras em casa rapidinho. Vem pro Bom Preço. Aqui é Bom Preço todo dia. Alice é uma moça cometida. Pra ela, menos é mais. Mas experimenta dizer pra ela que começou o Liquida Tudo Diniz. Com a loja toda, todinha, com preços irresistíveis. Alice, Alice, é, ninguém resiste. Começou o Liquida Tudo Diniz. A loja toda com descontos imbatíveis. Corre lá antes que Alice leve tudo. Atenção você aposentado e pensionista do INSS. Você que recebe LOAS ou BPC ou representante legal, a CredBank informa que está fazendo empréstimo do aumento de salário. E você que estava sem margem, agora pode emprestar. E pra você que não paga nenhum empréstimo, pode emprestar 20 mil reais. Vem hoje mesmo para a CredBank fazer seu empréstimo com segurança. De quem está há 17 anos em Abaeta e Tuba. Rua Siqueira Mendes 1389, ao lado da Caixa Econômica. O que era bom, ficou ainda melhor. A nobre Home Center esticou o tempo do Mega Feirão da Construção. E mais, muito mais produtos com até 70% de desconto. E se quiser vacilar, pague em até 12 vezes nos cartões. Tem promoção na Barão e também na Avenida São Paulo. Venha e garanta, estamos limpando o estoque. Venha para o Mega Feirão da Construção da Nobre. Aqui, você constrói com qualidade. Já estamos de volta e a gente abre esse terceiro bloco com uma entrevista que a nossa repórter Ayane Farias fez com a doutora Rosane, que vai falar com a gente sobre as DSTs mais frequentes durante o período de Carnaval. Olha só! Muito boa tarde a todos vocês que estão aqui conosco no Alerta Baité. Hoje a gente recebe a doutora Rosane, que vai falar sobre as doenças transmitidas pelo beijo. A gente sabe que o Carnaval está próximo e as pessoas têm muito esse contato. Mas antes, eu quero desejar, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde. Eu quem quero agradecer o convite, é uma honra estar aqui. Acho que é muito importante essa orientação, né? Para a gente curtir o Carnaval com responsabilidade e prevenção. Olha, a primeira pergunta é, quais são as principais doenças que são causadas, né? Pelo beijo na boca. Então, gente, a gente pode pegar vírus, a gente pode pegar bactérias, como as amidalias bacterianas, a gente pode pegar os vírus que é o Herpstein-Barr, mononucleos infecciosos que o Herpstein-Barr gera, a gente pode pegar o citomegalovírus, a gente pode pegar todas essas doenças, o Herpes. Podemos pegar também o influenza, o vírus da grípida e também pegar o Covid, né, gente? Então, a maioria das doenças, elas são transmitidas pelas vias aéreas superiores. Então, o beijo é uma exposição bastante importante. E, sem dúvida, dessas doenças, a mais comum e que não tem cura é o Herpes Simples. Então, a gente vai relatar bastante sobre ele, porque é um problema muito comum nas pessoas aqui na clínica. São lesões causadas por um vírus que gera umas vesículas, tá? Nessa região do lábio, em qualquer região. E que ele, geralmente, não tem cura. Então, ele vai e volta e está associado à questão do estado de saúde da pessoa, da resistência, do imunologia da pessoa. Quando ela pega uma febre, quando ela usa um antibiótico, quando ela faz uso de um corticoide, ou quando ela pega muito sol, quando ela ingere muita bebida alcoólica, essa imunidade pode baixar e as lesões podem reaparecer. Então, eu tenho pacientes que têm vários episódios ao ano. Aí, é muito importante a gente tratar o primeiro episódio para a gente tentar quebrar essa recidiva. Então, é uma coisa que é muito desconfortável para os pacientes, para a pessoa que porta o Herpes. Ele não pode dar só na região do lábio, ele pode dar em qualquer região do corpo. Inclusive, tem o que é sexualmente transmissível, que é o tipo 2, que é na região genital. E como é que a pessoa pode estar fazendo para se prevenir? Bom, a gente tem que beijar, o certo é beijar quem a gente conhece, né? Não dá para a gente beijar o desconhecido, porque não está escrito na testa de cada pessoa o que ela tem. Então, o certo mesmo é curtir o carnaval com moderação, brincar com uma forma saudável, né? Beijar quem a gente conhece, para justamente evitar com que a gente venha se expor a essas situações e pegar um vírus que a gente vai ficar todo o tempo com ele, sem cura, bem delicado. Lembrando que a Covid continua aí, né? E as pessoas às vezes já esqueceram, mas a gente está vindo de uma pandemia, ficamos dois anos sem ter carnaval e agora esse retorno, as pessoas estão muito eufóricas. Não, sem dúvida, né? Está todo mundo com saudade. Eu mesmo amo carnaval, estava ansiosa para chegar a essa data, porque eu gosto mesmo. Mas o certo é isso, né, gente? A gente trabalhar a nossa imunidade, a gente se alimentar bem, manter a nossa resistência boa ao longo de todo esse ano, malhando, comendo direitinho, tomando as vitaminas, para a gente poder curtir o nosso carnaval com bastante euforia, aproveitar bastante, mas também com responsabilidade. A gente também tem uma doença muito recorrente, que é o sapinho, conhecido nesse termo popularmente. Sim, também já é uma doença fúngica, mas também associada à questão da imunidade. Comum acontecer já em pessoas mais idosas, que já fazem uso de dentadura, que já vai caindo o cantinho da boca, então tende a fazer aquela quelite também, a provocar o fungo. E também é comum também em pessoas mais idosas, acamadas, pessoas que fazem uso de corticoide por longo período, mais comum em crianças, porque também eles têm um sistema de defesa mais frágil, tá? Então, assim, até que nós adultos que temos um sistema imunológico bom, exceto aqueles que apresentam HIV, essas coisas assim, outras doenças autoimunes, que tendem a usar medicamento que baixa a imunidade, geralmente a gente não é tão frequente o sapinho na gente. É bom lembrar também que a HPV, ela é transmitida pelo beijo, quando se tem uma ferida na boca da pessoa que está ali, tem o vírus e ela pode transmitir para outra? Ou isso é mito? Não, isso é mito. O HPV mesmo, a gente consegue pegar pelo contato sexual, tipo assim, a pessoa tem alguma lesão na genitária e você vai fazer algum sexo oral, aí você pode pegar, tá? Mas tem que ter contato com a lesão, entendeste? Tem que estar lá com a lesão, aí você pode pegar, ou via sexo oral, vaginal ou anal. Olha, então como a doutora já falou, fica um alerta a você que quer curtir esse carnaval, mas não esquecendo que tem que curtir com responsabilidade. Então é isso, gente, o recado foi dado, quero desejar um bom carnaval a todos vocês, vão aproveitar muito, mas com todo o cuidado necessário. E agora a gente vai voltar aos estúdios da Rede TV Abaitetuba. Muito obrigado à doutora Rosane e à nossa repórter Ayane Farias. O recado para você agora é da Laje Engenharia. Em Abaitetuba, com acesso fácil e perto de tudo, está o Pérola do Tocantins, o melhor condomínio fechado de lotes que a Laje Engenharia traz para você. São diversas áreas de lazer, distribuídas em 49 mil metros quadrados com muita segurança a apenas 5 minutos de carro do centro. Tem quadra poliesportiva, academia ao ar livre, salão de festas, 6 churrasqueiras, piscina adulto infantil e mais, pronto para construir e com várias opções de planta disponível. O financiamento é direto com a construtora. Fale agora mesmo com o construtor pelo 98156001, agende uma visita e garanta o seu lote pagando apenas 10% de entrada. A Laje Engenharia é a construtora oficial do condomínio de lotes Pérola do Tocantins. Olha, domingo tem carna beja aqui em Abaitetuba, tá bom? E eu conversei com o Tiago Vilhena, que é coordenador de mobilidade urbana aqui do município, que tem recados importantes para você. E para falar desse assunto, eu estou recebendo aqui nos estúdios do Alerta Baitel Tiago Vilhena, que é coordenador de mobilidade urbana do município e vai falar para a gente, Tiago, que o Departamento Municipal de Trânsito está preparando toda uma logística para o Carna Beja no dia 12, próximo domingo, não é isso? É isso mesmo, Ender. Nós vamos começar o Carna Beja, né? É o primeiro grito de carnaval oficial da Prefeitura Municipal de Abaitetuba, né? Para isso, nós preparamos toda uma logística para que esse evento ocorra de maneira segura. Teremos ônibus, né? Normalmente, como já acontece nos finais de semana, para a nossa querida Vila de Beja e elevaremos o quantitativo da frota. E também colocamos ônibus até que 8 da noite venha de Beja para Abaitetuba. Ou seja, aquele brincante que quer ficar um pouco mais na praia, né? Um pouco mais, além de 6 horas, vai ter a opção de que até 8 da noite vai ter os ônibus trazendo da Vila para a cidade. Ou seja, para que os foliões não fiquem preocupados, ônibus de 8 da manhã à noite, a 8 da noite, ida e volta, não é isso? Exatamente. Esses ônibus vão estar disponíveis à população normalmente na Praça da Bandeira e na Praça Matriz de Beja. Vão estar trazendo os foliões de volta da nossa querida Praça de Beja para a cidade em segurança. Agora, Tiago, é sempre bom frisar a todos que forem para o Carnabeja que haverá fiscalizações, não é isso? Tanto do Demutran quanto em operações conjuntas com outros órgãos, não é isso? Sim, meu amigo. Nós vamos ter uma operação em conjunta com os outros órgãos do governo do Estado. Estarão presentes Demutran, Detran, Polícia Rodoviária, Polícia Militar, fazendo a segurança dos foliões. Tanto naquela parte, onde a população já está acostumada, que é ali na descida, e na rotatória, que fica ali onde estamos acostumados a ter. A Polícia Rodoviária vai estar lá junto com o Detran, fazendo verificações de carteira de motoristas, testes de alcoolemia e outros procedimentos normais com os administrativos. E o Demutran estará na Praia de Beja organizando ali a praia, a descida, para que não ocorra eventuais sinistros de trânsito. Agora, Tiago, é importante frisar que, para esse Carnabeja, a organização prevê um público muito grande, não é isso? Como é que fica também a questão dos moradores que têm casa, tanto na portelinha quanto na descida, que vai em direção ao palco? Como que o Demutran estará trabalhando ali? Os moradores que têm casa na descida, aí na própria praia, aí na portelinha, terão a sua passagem garantida. Nós não vamos deixar de atender essa parcela da população. Eles poderão descer com o seu veículo, desde que eles mantenham o veículo dentro da casa, no momento de pico, nos momentos de pico que ali vão ter, durante a programação, que inicia-se ao meio-dia e termina às seis da tarde. Agora, Tiago, para encerrar a nossa entrevista, qual a mensagem à população de Abaitetuba e cidades vizinhas que irão participar desse primeiro grito de carnaval oficial de Abaitetuba, que será o Carnabeja? A gente pede a todos os foliões, os brincantes que irão à nossa paraia de Beja, que se divirtam com tranquilidade, se possível, levem um segundo condutor para que não voltem, que vá, no caso, dirigir e beber, que isso não aconteça. Nós queremos trazer um carnaval de 2023 com segurança, saúde para todos. Então, a gente deixa essa mensagem. Que todos ali brinquem com tranquilidade, voltem, se não conseguirem voltar no seu veículo, voltem de ônibus, teremos os ônibus, e que façam tudo dentro da legalidade. Tá certo, Tiago Vilhena, muito obrigado. Eu conversei com o Tiago, que é coordenador de mobilidade urbana de Abaitetuba, estará também nesse domingo participando dessa operação do Carnabeja, que é o primeiro grito de carnaval oficial de Abaitetuba. Então, você que vai até a nossa principal vila balneária, a nossa vila de Beja, vá com segurança, não beba, caso esteja dirigindo, pois os órgãos de fiscalização estarão ali com suas estratégias montadas para que isso não aconteça, leve um segundo motorista, enfim, vá se divertir, mas vá se divertir com segurança. Muito importante, então, que você vá curtir o Carnabeja com muita responsabilidade. Responsabilidade também quem tem aqui em Abaitetuba é o grupo Leandro Importados, que está em dois endereços para melhor atender você, abaitetubense. A loja Leandro Importados é a melhor opção em utilidades para o seu lar. Aqui você encontra flores, vasos de plantas, bolsas e roupas para recém-nascido, artigos para decoração, brinquedos, ferramentas, material escolar, linha completa de utilidades para o lar. Tudo das melhores marcas. Venha conferir o que temos de melhor para você. Quem não deve pensar duas vezes é você antes de procurar alguma assistência técnica aqui em Abaitetuba e não passar, logicamente, na estrela assistência. Você tem um notebook, um celular ou uma televisão com defeito em sua casa e você pensa em comprar um novo? Para, para tudo! Você precisa conhecer a Estrela Assistência, empresa autorizada das melhores marcas do mundo. Aqui você encontra peças originais de fábrica e benefícios imperdíveis como garantia de 10 meses e pagamento facilitado em até 12 vezes sem juros. Está esperando o quê? Economize tempo e dinheiro. Vem para a Estrela Assistência. São cinco lojas para melhor te atender. Belém, Marituba, Marabá, São Luís e agora Abaitetuba. Faça-nos uma visita. Estamos localizados na Travessa Bibiano Cardoso do Santos, número 1400, bairro Santa Rosa. Telefone para contato 0800-591-9180. A Estrela Assistência fica na rua Bibiano Cardoso, no bairro Santa Rosa. E olha, hoje é o último dia para você participar da nossa promoção aqui da Rede TV Abaitetuba, que vai dar amanhã, sexta-feira, duas cestas de alimentos para você. O Ender Pinheiro, como eu posso participar? É só você fazer uma selfie. Eu pedi para fazer uma foto sua assistindo o alerta Abaité em enviar para esse número de WhatsApp aqui, que você estará concorrendo a essas duas cestas no programa de amanhã. Só vou reforçar aqui, a promoção encerra hoje, tá bom? Então você pode enviar a sua foto até hoje, às 18 horas, também conhecida como 6 horas da tarde. Participe, para a gente é sempre um prazer estar nesse tete-a-tete com você e amanhã o sorteio dessas duas cestas de alimentos. Agora eu quero falar com você aqui na câmera 2 que está precisando de algum atendimento odontológico. Vá em qualquer lugar, mas não deixe de ir antes na clínica odontológica. Os melhores momentos da vida sempre vêm acompanhados de um sorriso. Com uma estrutura completa e um ambiente acolhedor, o consultório odontológico doutor Alfredo Barros e doutora Amaila Dias, que atua há 18 anos em Abaitetuba, trata do seu sorriso de forma ética e humanizada. Ortodontia, prótese, harmonização facial, tratamento de canal, restaurações, raspagem, proflaxia, limpeza, implantes, periodontia e cirurgia. Tudo isso com uma equipe de profissionais altamente qualificados. Cuide do seu sorriso com quem cuida de você. Consultório odontológico doutor Alfredo Barros e doutora Amaila Dias. Prazer em fazer sorrir. Rua Siqueira Mendes, 1201, em frente ao Banco Santander. Consultório odontológico doutor Alfredo Barros e doutora Amaila Dias fica na Siqueira Mendes, em frente ao Santander. E a gente volta já já, logo após um intervalo comercial. Nem pense em tocar no seu controle remoto. É rapidinho. A carteira de motorista é muito mais que um sonho. É a conquista da sua liberdade. Com ela, você abre portas em sua vida, ampliando as possibilidades no mercado de trabalho. Tendo mais tempo, mais segurança, mais lazer, mais viagens. Conquistar a sua CNH. Não perca tempo e venha para a Autoescola Matrix e garanta já a sua CNH. Autoescola Matrix, Rua Lauro Sodré, 1884, Centro de Abaitituba. O maior carnaval de preços baixos você encontra aqui, na AP Motopeças. Confira. Saia acelerando com segurança. Capacete, R$ 95,00. Capas de chuva, R$ 75,00. Kit transmissão, R$ 67,50. Lona diafrague, R$ 25,00. Bateria, 5 amperes, R$ 139,90. AP Motopeças. Antes de passar na avenida, passe aqui. E garanta o menor preço em peças e acessórios para a sua motocicleta. Alice é uma moça cometida. Para ela, menos é mais. Mas experimenta dizer para ela que começou o Liquida Tudo, Diniz. Com a loja toda, todinha, com preços irresistíveis. Alice? É, ninguém resiste. Começou o Liquida Tudo, Diniz. A loja toda com descontos imbatíveis. Corre lá antes que Alice leve tudo. A loja Leandro Importados é a melhor opção em utilidades para o seu lar. Aqui você encontra flores, vasos de plantas, bolsas e roupas para recém-nascido. Artigos para decoração, brinquedos, ferramentas, material escolar, linha completa de utilidades para o lar. Tudo das melhores marcas. Venha conferir o que temos de melhor para você. Leandro Importados, em dois endereços. Rua Siqueira Mendes, número 1665. E Rua Barão do Rio Branco, número 1698. Em Abaitetuba, com acesso fácil e perto de tudo, está o Pérola do Tocantins, o melhor condomínio fechado de lotes que a laje engenharia traz para você. São diversas áreas de lazer, distribuídas em 49 mil metros quadrados com muita segurança a apenas 5 minutos de carro do centro. Tem quadra poliesportiva, academia ao ar livre, salão de festas, 6 churrasqueiras, piscina adulto infantil e mais. Pronto para construir e com várias opções de planta disponível. O financiamento é direto com a construtora. Fale agora mesmo com o consultor pelo 98156001, agende uma visita e garanta o seu lote pagando apenas 10% de entrada. Lá de Engenharia, uma empresa do Grupo TWT. Os melhores momentos da vida sempre vêm acompanhados de um sorriso. Com uma estrutura completa e um ambiente acolhedor, o consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Dr. Amaila Dias, que atua há 18 anos em Abaitetuba, trata do seu sorriso de forma ética e humanizada. Ortodontia, prótese, harmonização facial, tratamento de canal, restaurações, raspagem, proflaxia, limpeza, implantes, periodontia e cirurgia. Tudo isso com uma equipe de profissionais altamente qualificados. Cuide do seu sorriso com quem cuida de você. Consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Dr. Amaila Dias. Prazer em fazer sorrir. Rua Siqueira Mendes 1201, em frente ao Banco Santander. Já estamos de volta e a gente abre o quarto e último bloco do Alerta Abaité de hoje com uma reportagem do nosso repórter Márcio Costa falando de dois homens que foram presos na cidade de Cametá acusados de tráfico de drogas. Olha só. É verdade, Wender. Mesmo com a traficância no estado do Pará sendo combatida com tolerância zero pela polícia, ainda acontece muito. Em Cametá, dois foram presos logo após uma mega operação da polícia. A reportagem é de Márcio Mendes, inclusive de um portal e de uma emissora lá daquela cidade. Veja só. Marivaldo, junto com mais um colega dele, acabou sendo preso. A polícia civil, junto com a polícia militar, realizaram hoje uma mega operação para tentar chegar e capturar, gente. Apreender, na verdade, uma certa quantia em droga que teria chego ao município de Cametá. Olha aqui, gente. Está aqui. Toda a droga. Ajudando aqui o trabalho da imprensa a noticiar, a levar todas as informações. Isso aqui são tabletes de maconha. Muito dinheiro. Dinheiro fracionado que já é característica realmente como é feito o tráfico de drogas. Uma pequena porção, tá? Dois aparelhos celulares. Detalhe, gente. O serviço de inteligência da polícia civil, o serviço de inteligência da polícia militar, realizaram todo o levantamento, todas as investigações e, certo, os policiais militares, sob o comando do Tenente Castro e do Sargento Afonso, chegaram até o local e também juntamente com o delegado, gente. E conseguiram realizar a prisão, a apreensão desse material, o vasto material, celulares e dinheiro fracionado. Tenente Castro, para a polícia militar é uma prisão, uma apreensão de drogas e uma prisão de dois indivíduos de grande relevância, né? Exatamente. O Marivaldo já tem passado pela polícia por tráfico de drogas, foi preso no passado com as quantidades de óxido. E na noite de ontem nós conseguimos levantar informações juntamente com o pessoal da polícia civil, né? Nossa inteligência integrada, uma operação integrada, né? Entre a polícia militar. Nós conseguimos aí montar uma operação na manhã de hoje, né? Para tentar proibir o tráfico de drogas lá naquela região. Já sabia do Marivaldo. Então quando nós entramos lá no bairro e tentamos prender tudo, nós com a ajuda das maics. Eles tentaram fugir, né? Foi, tentaram fugir com a ajuda das maics. Nós conseguimos pegar os dois, né? Eles já tinham que sair de um, já estavam andando e o Marivaldo estava mais à frente lá, ganhando nosso movimento. Inclusive tirando algumas fotos para mandar para uma facção. Parabéns pelo trabalho. Olha, o que o Tenente Castro acabou de falar, eu vou confirmar aqui. Agora a polícia civil e militar, elas trabalham de forma integrada. Antigamente tinha delegado aqui, que passava por aqui, quem está falando é o Marcio Mendes, que não prendia traficante. Era ao contrário, era só para perseguir policial. E hoje nós temos policiais, delegados, competentes realmente, porque o tráfico através disso, que surge assalto, que surge os roubos, que surge os homicídios, que leva à violência. Agora sim temos delegados que dão apoio em conjunto para a polícia militar, que estão realmente dispostos a prender traficantes. Aqui a gente só tem a agradecer a toda a imprensa paraense, que juntamente com a polícia, estão na divulgação, de um lado, a repressão, que é o caso da polícia, e a imprensa, a divulgação desses fatos, para que essas pessoas que hoje estão no submundo do crime, pela prática da traficância, possa ter a consciência de que esse é o mundo, muitas vezes, sem volta. E pare com isso, possa arrumar um emprego e viver, com certeza, de forma alícita. Esse é o recado, essa é a recomendação de todos, inclusive, que fazem o programa Alerta Baité. Wender. Muito obrigado, Márcio, pelas informações e parabéns à polícia militar da cidade de Cametá. E o recado agora que eu trago para vocês vem da Nobre Ferragens. Olha só. O que era bom, ficou ainda melhor. A Nobre Home Center esticou o tempo do mega feirão da construção. E mais, muito mais produtos com até 70% de desconto. E se quiser vacilar, pague em até 12 vezes nos cartões. Tem promoção na Barão e também na Avenida São Paulo. Venha e garanta, estamos limpando o estoque. Venha para o mega feirão da construção da Nobre. Aqui, você constrói com qualidade. Então, não perca essa oportunidade de participar do feirão da Nobre Ferragens. E chegou a hora do esporte aqui na Rede TV. Já estou recebendo a Crisio Galdez, o homem do esporte. A Crisio, muitas informações importantes hoje para os nossos telespectadores. Vamos começar falando de Campeonato Paraense, a Crisio, porque o campeonato agora de vez terá a sua normalidade. É isso. Boa tarde, Wender. Boa tarde à nossa audiência no Rede TV Esporte, aqui dentro do Alerta Baité. Wender, o STJD, como já havíamos noticiado ontem, se reuniu e decidiu pela volta imediata do Bragantino ao Campeonato Paraense. Portanto, você que acompanha o Esporte TV aqui no canal 29.151, vai poder também, a partir de agora, ter a compreensão de que o Campeonato Paraense está com força total e, a partir de agora, com todos os seus clubes aptos a disputar partidas. Até por isso, o Paissandu estreia hoje, Wender. Exatamente. O Paissandu estreia hoje na Curuzu, não é isso, a Crisio? Na Curuzu, o jogo do Paissandu, está um pouco meio ainda com essa paralisação por fora do campeonato. Bom, o Itupiranga queria mandar esse jogo lá nos seus domínios, não é? Mas o Paissandu fez aquele acerto, você sabe sempre, Wender, que é comum que os times da capital levem grande torcida e, mesmo sendo mando do Itupiranga, o Paissandu vai jogar assim na Curuzu, fez aquele acertozinho básico ali para que o Itupiranga fique com a maior parte da renda, por exemplo, e o jogo acontece hoje, às oito e meia da noite e o volante Jorge Jiménez, ou Jorge Jiménez, como queiram, que vai estrear pelo Paissandu, já disse que todas as bolas serão do Paissandu. A estreia do Paissandu, inclusive lá os setoristas que cobrem o clube, estão dando conta de que o Paissandu vem com uma pegada muito forte, quer iniciar bem o campeonato, já que o adversário, o Clube do Remo, iniciou com vitória. É bom frisar, Crisio, que a gente espera que não chova, até para a gente saber como de fato os clubes estão, principalmente o Paissandu, que é adversário maior do Clube do Remo nessa competição, então a chuva sempre atrapalha o espetáculo. É, esse é um problema, inclusive, tratado lá no vestiário do Paissandu, porque a previsão para hoje na região metropolitana de Belém é chuva a partir da tarde e no início da noite. E a gente sabe, os gramados da capital paraense sofrem bastante com a chuva nesse período. É algo que a gente tem que conviver, já que o campeonato paraense acontece durante o período do inverno amazônico. A Cris, ainda falando de campeonato paraense para encerrar esse assunto, Mangueirão daqui a pouquinho está de volta, não é isso? É isso, e com algumas novidades, Wender, você torcedor que irá ao Mangueirão na reabertura, que deve acontecer com o Repá, com o clássico mais jogado do mundo, com mais de 700 jogos de história, desse clássico maravilhoso do norte do Brasil, deve ter uma novidade que é a cobertura para a torcida, Wender. Você sabe bem, não é, que ali no Mangueirão, dependendo do horário do jogo, ou a torcida do Paissandu ou a do Clube do Remo, pegava sol e chuva, né? Geralmente, repá, o nosso lado A lá do Clube do Remo ficava no sol, né? Exatamente. Era um pesadelo até que o sol baixasse e a gente conseguisse até ver melhor o jogo, porque o sol, de fato, em Belém, entre 5, 5 e meia, ainda é muito forte. Então, nos anéis superiores, Wender, do Mangueirão, deve acontecer lá uma cobertura que vai resguardar um pouco mais o torcedor naquele espaço das intempéries do sol e da chuva. Exatamente, da chuva, né? Porque dependendo do vento, também o torcedor pegava chuva. Também, é verdade. A Cris, encerramos o assunto campeonato paraense, vamos passar agora para a Mundial de Clubes, porque o Flamengo já conheceu o seu adversário no próximo sábado para a disputa do terceiro lugar, não é isso? É verdade. Bom, o Real Madrid ontem manteve o seu favoritismo e venceu o Al-Ali. Portanto, o Flamengo deve disputar o terceiro e quarto lugares com o time do Egito, o Al-Ali. E o Real Madrid deve disputar também no sábado a grande final contra o Al-Ilau, que é da Arábia Saudita, Wender. Portanto, é só um teaserzinho. Amanhã nós vamos falar mais sobre o adversário do Flamengo, mais sobre esse jogo que fez contra o próprio Real Madrid. É um time muito interessante e os brasileiros precisam, como se diz aí na linguagem do futebol, lamber as feridas para chegar bem e sair aí dessa participação no Mundial Interclubes de forma altiva e com uma vitória sobre o time egípcio. Não existe mais time bobo em qualquer lugar do mundo, né Cris? A gente viu ontem no jogo do Real Madrid que até os 20 minutos o adversário estava jogando, podemos dizer, de igual para igual para o Real Madrid que já foi deslanchar para o segundo tempo, não é isso? É verdade. E o Al-Ali é um dos times com maior investimento daquela região. É o campeão africano por estar no Egito, o Al-Ilau campeão da Ásia e são grandes investimentos, grandes jogadores, jogadores argentinos, jogadores europeus, jogadores africanos e que isso vai aumentando. Foi o que fez a própria Europa, não é? Para que hoje tenha o futebol mais vistoso, mais disputado, o melhor futebol do planeta, a Europa fez o que? Importou vários jogadores lá atrás na década de 60, 70, 80 e tem o resultado hoje. Isso vem acontecendo também, por exemplo, a gente percebe que com a troca de experiências desses grandes jogadores, treinadores, inclusive brasileiros que trabalham nesse mundo árabe, os times estão qualificando cada vez mais as suas participações em competições internacionais. Para encerrar a nossa conversa de hoje, a crise, o domingo, NFL aqui na tela da RedeTV. Só um teaser rapidinho, NFL na RedeTV, neste domingo, o Ender, nós vamos ter aí o jogão no domingo e com uma novidade para a gente conversar amanhã, o show do intervalo, como a gente já falou aqui em outras ocasiões, já teve Michael Jackson, já teve Madonna e dessa vez tem a Rihanna para a loucura do Anselmo Lazzar, que já está esperando só o show do intervalo. Ele que é conhecido lá no Genipaúba como o Boto do Genipaúba, só não vou te falar porquê, Crisio. Depois a gente vai conversar sobre isso. Tá certo, Crisio, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no RedeTV Esporte. Amanhã a Crisio Galdez está de volta aqui com a gente, tá certo, Crisio? Obrigado, Ender, mais uma vez. Obrigado também à audiência do nosso torcedor Abaí Tetubense. E vamos juntos, vamos praticar esporte também. Esporte é vida, esporte é muito saudável. Só para lembrar, Cris, a partir de semana que vem já vamos ter matérias bastante regionais nossas aqui de Abaí Tetuba no esporte. Inclusive com a cobertura neste domingo de um grande torneio de categorias de base, de escolinhas de futebol aqui de Abaí Tetuba, que vai acontecer ali na Arena Prime, sobre a capitania do Rosa dos Ventos, lá do nosso amigo Paulinho Sena. E nós vamos fazer uma grande matéria, essa cobertura, para incentivar também que os pais levem seus filhos, que pratiquem esporte desde cedo, isso é muito importante. Tá certo, Crisio, muito obrigado, boa tarde e até segunda-feira. Boa tarde, Ender. Anselmo, aqui na Câmara 2, para falarmos agora com você que está precisando fazer aquela lavagem no seu estofado, no seu colchão, enfim, no seu sofá. A Norte Clean chegou em Abaí Tetuba justamente para acabar com esse problema do Abaí Tetubense. Agora vocês vão conhecer a Norte Clean Service, uma empresa de limpeza, higienização e permeabilização de estofados e lavagem de tapetes. Você que tem aquele sofá, poltrona, cadeira, colchão ou tapete sujo, a Norte Clean Service resolve o seu problema. O estofado é um grande acumulador de bactérias, fungos e mofo. Então, cuide de sua saúde e de sua família, fazendo a limpeza e higienização correta de seus estofados. Atendimento a domicílio. Mais informações, 99173-3880. Norte Clean Service. É a Norte Clean. E olha, ainda dá tempo de você participar da nossa promoção até hoje, às 18 horas. Você pode estar enviando a sua fotografia assistindo a nossa programação, assistindo o Alerta Abaité para que amanhã, sexta-feira, você possa participar do sorteio de duas cestas de alimentos aqui mesmo no nosso programa. Então, envia sua foto para esse número de WhatsApp que está aparecendo aqui no seu televisor, assistindo o Alerta Abaité. E amanhã, quem sabe, você não será o contemplado ou a contemplada de uma dessas duas cestas de alimentos que a gente vai estar sorteando aqui em nosso programa. E a edição de hoje do seu Alerta Abaité está chegando ao fim. Muito obrigado pela sua audiência. Seja você onde estiver, na estrada, nas ilhas, aqui na sede do município, outras cidades, outros estados e até outros países, porque você pode nos acompanhar pelas nossas mídias sociais que estão aparecendo aqui no seu televisor. Siga todas elas ou então vá direto ao nosso site www.redetvabaitetuba.com.br Ou aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui no seu televisor e ele vai levar você, vai direcioná-lo para o nosso site. Fiquem com Deus e até amanhã, se assim ele permitir, eu sei que ele vai. Um beijo do Ender Pinheiro e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho